Boa noite a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio para nós estarmos mais uma vez aqui expondo a Palavra de Deus aos nossos corações, ao meu também. Sou tratado pela Palavra mais um domingo aqui juntos. Graças a Deus por uma semana que passamos sendo cuidados por Ele. Foi uma boa semana, tem sido boas as semanas. Sabemos que o confinamento não vai ser eterno. Esperamos assim e cremos que em breve já estaremos com as nossas atividades voltando ao normal. Quero orar com vocês e já entrar na exposição do último sermão nosso do livro de Filipenses, da série que fizemos. E eu quero pedir ao Senhor que nos oriente e capacite nesse último tempo de reflexão na Palavra dEle. Oremos juntos. Querido Deus, nós te louvamos porque é um privilégio para nós estarmos ouvindo a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, refletindo e colocando em prática nas nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, pela vida de todos, pelo envolvimento, pela disposição de todos, oh Deus, até aqui. E que esse livro seja um marco na vida de todos que estão acompanhando, tantos que estão acompanhando aqui, no dia em que nós estamos expondo a Palavra, como também aqueles que ouvirão para frente em outros momentos, em outras situações. Use, oh Deus, a Tua Palavra profundamente nos corações e que ela seja um divisor de águas para as vidas que a ouvirão. Que sintam-se motivados pelo Senhor através da Tua Palavra para colocá-la em prática. Me capacite agora e que eu possa crescer juntamente com aqueles que estarão ouvindo. No nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. O nosso tema de hoje é a valorização dos nossos irmãos. É um tema que eu propus para o último sermão, os últimos versículos, capítulo 4 do livro de Filipenses, versículos 20, 21, 22 e 23. Hoje nós vamos ver as saudações finais no encerramento dessa carta, que nós começamos a pregar. Eu comecei a pregar aqui no dia 19 de abril de 2020. Nós estávamos no início da pandemia, poucos dias que a pandemia tinha sido instalada e estávamos iniciando um confinamento, muitos conflitos, muitas coisas novas. Deus não foi pego de surpresa, mas nós fomos surpreendidos por essa pandemia. Então, quatro meses atrás estávamos iniciando, foi no dia 19 do 4 e nós estamos agora poucos dias depois do dia 19. Hoje é o nosso 19º sermão e na semana que vem, no dia 30 do 8, último domingo de agosto, eu vou pregar um sermão fora, vou falar sobre a doutrina da eleição, fora da exposição bíblica de Filipenses, encerrando aqui. Depois eu retorno às pregações expositivas a partir do dia 6 de setembro. Vou expor a primeira carta de Pedro. Já falei sobre isso e não vou entrar em detalhes, depois na exposição eu falarei mais sobre a carta. Então, na semana que vem, a doutrina da eleição. Eu creio que será muito interessante, eu não vou falar das eleições municipais não. A doutrina da eleição é uma doutrina bíblica, vou falar da predestinação, um tema muito oportuno, muito interessante, porque no início da carta de 1 Pedro nós já falaremos sobre os eleitos de Deus. Então é bom entendermos a doutrina da eleição antes. Por isso, da exposição que será feita no próximo domingo. Nós vivemos dias em que temos uma sociedade exclusivista, que quer tudo só para si, para o seu uso e gozo pessoal, uma sociedade individualista, pessoas que infelizmente só pensam em si, só pensam nas suas necessidades, só pensam no seu umbigo, infelizmente. Penso em tirar vantagem em tudo e a ideia é sempre o que eu vou ganhar com isso. As pessoas sempre têm um interesse, raras vezes não está por trás do interesse de ajudar alguém ou de fazer algo, não está a ideia de o que eu vou ganhar. A famosa lei de Gerson, Gerson que nós conhecemos tanto. Não pensam em valorizar, não pensam em somar, em multiplicar, só em diminuir, em dividir, em separar. E pessoas entram e saem e nem olham no rosto de outros, quanto menos cumprimentar, saudar. Muitas vezes essa é a caminhada. Eu estava esses dias no laboratório para fazer alguns exames logo cedo e eu vi algumas pessoas entrando, funcionários do laboratório e cumprimentavam, né? Bom dia, olhavam. Eu vi uma pessoa que passou, passou que eu nunca vi daquela forma. E era uma das pessoas que eu vi que era um dos profissionais mais elevados ali no local. Não sei se por isso não se misturava com a ralé. Mas eu sinto isso, soa para mim de uma forma muito estranha. A pessoa entra, não está nem aí com nada, com ninguém. Infelizmente, infelizmente a gente vê isso. Tempos atrás, antes do corona, do coronavírus, eu cheguei em uma casa interessante, relacionando isso agora. Eu cheguei em uma casa e tinha várias pessoas, tinha alguns adolescentes e estavam ligados no celular. E o que eles, um deles fez foi, um, um, porque o pai falou, fulano, olha aí a visita, tal. Mas é assim, uma indiferença, é uma distância que eu, muitas vezes eu estranho, né? Essas posturas nas pessoas. Muitos falam que isso é falta de educação, eu não sei. Meu pai cobrava isso de nós desde cedo. Eu me lembro, eu muito pequeno ainda, junto com o meu irmão, que era um ano mais novo que eu, quantas vezes nós chegávamos nos lugares e ele perguntava, né? Já falou bom dia para as pessoas, né? Quando saía se despediu, porque tem que ensinar, né? Tem que ensinar. As crianças têm que ser ensinadas a cumprimentarem. Oi tio, oi tia. Oi, aqui no Nordeste, eu sou de São Paulo, eu estranho um pouco algumas coisas, mas são hábitos que eu acho saudável. As crianças chegam e abençoa tio, abençoa pai, abençoa mãe, abençoa avô. E o avô responde, Deus te abençoe. Existe um relacionamento interessante. Existem saudações importantes que afinam a família, né? O senso de família, o sentido de família, de unidade familiar é bem aforado aqui no Nordeste. Eu gosto muito de ver isso, né? Nessa carta aqui, o apóstolo Paulo dá um banho de valorização dos seus irmãos nos últimos versículos da carta que ele escreveu. Saudando todos os ouvintes, né? Nós já vimos que Paulo se converteu por volta do ano 35, depois de Cristo, aproximadamente dois anos depois que Jesus subiu aos céus, né? E aproximadamente de 10 a 13 anos ele iniciou as suas três grandes viagens, né? Uma viagem inicial primeira de dois anos, uma segunda viagem de três anos e a terceira de cinco, perfazendo um total de dez anos nessas viagens. No início da segunda viagem, ele ficou na cidade de Filipos entre agosto e outubro do ano 50, depois de Cristo. Em dois meses, ali na cidade, Lídia se converteu na beira do rio e a igreja foi iniciada através dessa nossa irmã, dessa irmã nova na fé. A carta aos filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo na prisão em Roma por volta do ano 62, depois de Cristo, na sua primeira prisão. Ele estava longe dos irmãos de Filipos e sentia muitas saudades. Desejava comunicar-se com ele, ele valorizava os seus queridos, que tanto se importavam com ele. Nós vimos na semana passada a importância e o envolvimento deles com o velho apóstolo, né? Uma igreja nova, uma igreja recém-formada, mas já preocupada com as necessidades dele, as necessidades financeiras e outras necessidades, então eles estavam muito presentes na vida do apóstolo. Nós vamos ver hoje que quando valorizamos os nossos irmãos, nós fortalecemos a nossa comunhão. Repetindo, quando valorizamos os nossos irmãos, fortalecemos a nossa comunhão. E vocês vão entender o que é valorizar dentro do texto de hoje. Eu creio que vai ser bem fácil de entender. No capítulo 4 de Filipenses, versículos 20 até o 23, nós vamos ver três atitudes que demonstram o quanto o apóstolo Paulo valorizava os irmãos no ministério, os seus irmãos na fé. Havia um cuidado, havia uma atenção nele, muito interessante. E eu quero até falar para vocês que ver esse cuidado dele, essa valorização, nesse período pré-pregação, durante a semana, eu tenho pensado nisso. E tenho feito algumas coisas práticas e vou colocar para vocês algumas coisas práticas também hoje, ao término da pregação, mas eu creio que será muito importante. Essa questão de nós abrirmos os olhos para algo que às vezes não fica esquecido. E principalmente agora, nesse período de pandemia, que não estamos com as nossas reuniões presenciais, nós entramos pelo esquecimento. Apesar de que Paulo, aqui no momento que ele fala, nós vamos ver ele se dirigindo a três grupos de pessoas, falando, mencionando três grupos de pessoas, ele também estava fazendo isso por uma carta. Hoje seria por WhatsApp, seria um e-mail, alguma coisa assim, pelo Instagram, não sei como poderíamos fazer algo parecido ao que ele fez. Então a questão da distância, a questão do confinamento, não é desculpa para falar, não, para mim é difícil, para mim é impossível, hoje nós temos muito mais meios e facilidades do que o apóstolo tinha naqueles dias. E ele estava lá, redigindo uma carta para os irmãos, investindo na valorização desses irmãos, tanto dos que estavam com ele, como dos que estavam longe, nós vamos entender já já. Então a primeira atitude que nós vemos hoje, como a minha proposta, vemos três atitudes dele, do apóstolo, fechando essa carta. A primeira atitude é que ele menciona os que estão juntos com ele, lá em Roma, versículos 20 e 21. O versículo 20. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém. Ele pega o versículo 20, parece que ele fecha aqui, encerra, né, tudo o que ele vinha falando, tudo o que ele vinha orientando, ele, nesse versículo, ele exalta primeiramente a Deus, atribuindo a ele a adoração eterna, e aqui ele demonstra o seu propósito de glorificar a Deus sempre. Eu tenho falado aqui, durante a exposição dessa carta, da importância de nós tudo fazermos para a glória de Deus. Tudo que fazemos, né, tudo que vivemos é para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, ele mostra aqui, que era a visão dele. As cartas dele sempre são recheadas de indicações de que Deus deve ser glorificado sempre em tudo. Era as posturas paulinas, e nós vemos em outros livros também, isso de uma forma muito intensa, era a postura dele fazendo tudo para a glória de Deus. O versículo 21. Essa questão, nesse versículo aparece a palavra saúdem, saudações, duas vezes. Saudar alguém, naqueles dias, era uma atitude muito valorizada. Uma saudação não era feita apenas por um pequeno gesto, ou em poucas palavras, mas geralmente por abraços, beijos. Uma viagem frequentemente atrasava por causa das saudações. Então, as saudações, elas tinham uma importância tremenda naqueles dias. E aqui no final da carta, ele faz isso, ele saúda os irmãos, todos os santos, todos os separados para o serviço de Deus. É muito legal ver isso aqui, o carinho dele, o cuidado dele, todos os santos em Cristo Jesus, todos os separados para o serviço de Cristo Jesus. Os colaboradores de Paulo, em Roma, ao verem Paulo preparando uma carta para os irmãos de Filipe, eles pediram para serem incluídos na saudação. Ele veio aqui, no final do versículo 21, a parte B. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Então, é muito possível que ele estava escrevendo, aí um falou, no caso aqui, possivelmente esses colaboradores eram Timóteo e Epafrodito, aparecem lá no capítulo 1, capítulo 2, 25, aparecem eles também, Tíquico, Aristarco, Onésimo e Jesus, Jesus, a quem chamavam de justo, eles estavam juntos. Então, é muito possível que no momento que Paulo estava escrevendo, e ele conversando com eles, comentando, falou, estou terminando a carta aqui, calma aí Epafrodito, já já a carta está na sua mão para você levar e tal. Então, eles, então menciona a gente aí, nós estamos também mandando saudações, principalmente aqueles que não estariam, quando a carta fosse lida, então eles pediram para que fossem excluídos, incluídos, aliás, desculpem o erro. O apóstolo Paulo era muito firme em suas palavras, mas sempre demonstrava seu interesse pelos irmãos. Ele valorizava os seus irmãos. No versículo 21, ele menciona os que estavam juntos com ele em Roma. A valorização dos seus irmãos fortalecia a comunhão do apóstolo com eles. Quando valorizamos os nossos irmãos, fortalecemos a nossa comunhão. Mostramos que estamos próximos, que estamos juntos. Isso alegra aqueles que são mencionados, isso alegra aqueles que recebem a carta. No caso aqui, esses que eu mencionei aqui, Timóteo, Epafrodito, Tíquico, Aristarco, Onésimo e Jesus, quem chamava de justo, ficaram alegres, incluídos, estavam sendo mencionados pelo apóstolo Paulo nessa carta que estava sendo enviada, e isso alegrava o coração deles. Então, essa é a primeira atitude que nós vemos aqui do apóstolo. Ele menciona os que estão juntos com ele em Roma. A segunda atitude que nós vemos aqui nesse trecho é que ele menciona os que foram alcançados em Roma. Não apenas os que estavam juntos com ele, que tinham sido alcançados em outros lugares e que tinham vindo para ajudá-lo na obra do ministério, mas também aqueles que foram alcançados em Roma. No versículo 22, nós vemos ele mencionando. Versículo 22. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. O círculo dos que saudavam se amplia agora. Não fica só naqueles que estavam com ele ali. Ele inclui todos os santos, os separados, em Roma. E Paulo exalta aqui a nossa alta posição em Cristo quando ele se refere falando aos santos, aos separados para o serviço de Deus. No trecho anterior, também ele já fez isso, falou, se referiu aos santos. Mas aqui o círculo dos que saudam se amplia e ele inclui esses separados também que estavam ali em Roma. Ele destaca os que estão aqui no palácio de César. E de repente algumas pessoas, mas quem são essas pessoas? Apesar de ser uma maneira mais formal e costumeira de encerrar uma carta naqueles dias, esse encerramento era de coração para coração. Era algo assim muito íntimo, muito chegado. A comunhão era demonstrada com muita clareza. O apóstolo valoriza aqui e menciona aos seus irmãos, não apenas os que estavam juntos, mas como ele falou, os que estão no palácio de César. Paulo agora preso, não tinha liberdade para pregar nas sinagogas, como era o seu costume, mas pregava onde ele se encontrava. Essa expressão aqui não se refere exatamente aos familiares e parentes do imperador, não. Mas quando ele fala aos que estão no palácio de César. Mas a todas as pessoas que estavam ao serviço de César, ao serviço do imperador. Ele pregava, o apóstolo Paulo, nós já vimos isso no início das exposições desse livro, dessa carta, ele pregava para a elite da guarda pretoriana, a guarda imperial de Roma, que ele tinha contato com eles constantemente e ele valoriza esses irmãos e ele menciona esses irmãos aqui. A cada seis horas, nós já vimos, e eu quero relembrar a vocês, que a cada seis horas eram trocados os guardas. Isso durante 365 dias no ano, durante dois anos que ele permaneceu preso. Como ele era vigiado por quatro guardas a cada dia, ele teve aproximadamente 2.920 oportunidades para falar de Jesus nesse tempo. E muitos desses soldados se converteram e formavam agora o grupo dos que foram alcançados por Paulo e estavam no palácio de César. É interessante nós vermos isso. E pessoas que o apóstolo Paulo não esqueceu, pessoas que o apóstolo Paulo investiu, pessoas que o apóstolo Paulo falou do Evangelho. Eu imagino quantas situações ele enfrentou aqui, quantos soldados, duros, grosseiros muitas vezes, mas foram ouvindo a palavra de Deus através do velho apóstolo. E eu creio que muitos foram alcançados. E eu creio que a partir desse tempo de prisão aqui, muitos saíram e o Evangelho foi espalhado naqueles dias. Então, quando nós valorizamos os nossos irmãos, nós fortalecemos a comunhão. Isso é certo, o fortalecimento da comunhão, porque irmãos são alcançados e outros alcançados, e nós valorizamos, e nós falamos, e nós mencionamos, e nós incluímos, e nós aproximamos, e nós caminhamos, e nós exortamos, e nós ensinamos, nós discipulamos, e nós vemos as pessoas crescerem, e muito em breve, vemos eles discipulando outros, investindo na vida de outros. Então, é importantíssimo para nós, essas posturas de valorização, de lembrarmos, de mencionarmos, de falarmos pelo nome. Quantas vezes é possível? Eu tenho uma memória que é muito complicada. Eu tenho uma coisa assim que as pessoas já me conhecem, o que eu troco de nomes. Às vezes eu chamo uma pessoa por um nome totalmente diferente, e já fiz algumas confusões com nomes, e eu tenho dificuldade com isso, eu troco muito. Mas quando eu fixo nomes, eu fixo bem, graças a Deus. Então, quando valorizamos os nossos irmãos, fortalecemos a nossa comunhão, isso tem que ficar nas nossas mentes. Ele valorizava os que estavam com ele lá em Roma, e ele valorizava e mencionava os que foram alcançados também em Roma, essa segunda atitude que nós vimos. E a terceira atitude que eu quero ver com vocês agora, é que ele menciona também os que foram alcançados em Filipos, os que estavam perto dele ali em Roma, os que foram alcançados em Roma, e ele abre o leque mais além, e ele fala, no último versículo, versículo, no versículo 23, ele fala daqueles que foram alcançados lá em Filipos, lá na igreja que ele iniciou um tempo atrás, ele fala deles aqui, olha só o versículo 23, e o que diz, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês, amém. O Espírito de vocês que estão recebendo a carta, ele estava escrevendo a carta para eles, então, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês, aí, Filipenses, que estão recebendo a carta. Em Galatas, capítulo 6, uma breve referência, Galatas, capítulo 6, versículo 18, escrito de Paulo, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês, amém. Ele termina assim, muito parecido com essa. Filemón também, a carta que ele escreveu, para Filemón, o versículo 25, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês, era uma forma que ele tinha bem chegada de saudar as pessoas, de saudar as pessoas a quem ele escrevia as cartas. Pensem na reação da igreja em Filipos quando eles receberam essa carta. Imaginem ouvir todas as orientações que nós ouvimos nessas 18 pregações para trás e chegar aqui no final e ouvir uma saudação dessa. Quando Epafrodito chegou com a carta, possivelmente foi uma alegria, Epafrodito chegou, estava com Paulo e Epafrodito dando testemunho, contando, possivelmente foi assim, a Bíblia não diz, mas nós mais ou menos fazemos ideia disso, falando como que o apóstolo Paulo estava, como estavam as coisas, e falando, escreveu, mandou uma carta para vocês, espera aí, eu vou ler a carta para vocês. e possivelmente em um culto onde os irmãos estavam, ele leu essa carta. E quanto ensino, quanta instrução para toda a igreja, e quanto amor, e quanto carinho nessa parte final. Agora ele encerra falando da graça do Senhor Jesus Cristo, falando do favor e merecido que Deus deu a eles e deu a nós através do seu Filho. Ele encerra falando aos que foram alcançados durante todo o tempo, desde a sua passagem por Filipos na segunda viagem, aproximadamente 12 anos atrás, até aquela data. Ele passou por volta do ano 50 e agora estava no ano 62. Então aproximadamente 12 anos, ele teve contato com aqueles irmãos e ele lembrava daqueles irmãos e menciona eles aqui, manda essa carta a eles. Agora a igreja não era composta só por Lídia, não, mas era um número bem maior. E o apóstolo aqui valoriza os irmãos filipenses e com isso ele fortalece a comunhão que ele tinha com eles. Paulo mostra que nem a distância, nem o tempo fez com que eles esquecessem dos seus irmãos e dos seus filhos na fé. E fecha com a palavra amém. Assim seja. Quando valorizamos os nossos irmãos, fortalecemos a comunhão. Vejam vocês aqui, estamos vendo três atitudes dele, vimos, acabamos de ver, esses versículos aqui, que demonstram a disposição que o apóstolo teve aqui no final para valorizar outros irmãos, outras pessoas com quem ele esteve no ministério. A primeira atitude, menciona os que estão juntos com ele em Roma. A segunda, menciona os que foram alcançados em Roma, a guarda pretoriana, possivelmente, talvez alguns funcionários ou algumas pessoas que foram tendo contato com os que estavam ouvindo a palavra e também se convertendo. E também menciona os que foram alcançados em Filipos. Eu quero fazer algumas implicações, algumas aplicações para as nossas vidas agora nessa parte final da exposição do livro. Eu vi com vocês há pouco que saudar alguém era uma atitude muito valorizada naquela época. Uma saudação não era feita apenas por um pequeno gesto, pegar a mão, tchau, ou um aceno de mão. Geralmente, tinham abraços, tinham beijos e a viagem atrasava por causa de tanto abraço, tanto beijo, tanta coisa. Então, essa era a postura deles, era a forma como eles tinham de saudar as pessoas. E eu trago para nós hoje, eu fico vendo a dificuldade que nós temos com o confinamento, a gente chega e encontra uma pessoa aí, soquinho, ou então o braço batendo, é tão estranho. Nós, alguns contatos que tivemos com o pessoal da igreja, a minha esposa fala para mim de vez em quando, eu não quero encontrar, porque quando as crianças vêm correndo, elas vêm correndo para me abraçar. e muitas vezes eu rejeitar um abraço para uma criança é algo muito forte, porque elas vêm, elas vêm com todo aquele carinho, muitas vezes elas não entendem. Nós temos contato, às vezes, com algumas famílias, pela plataforma Meet, temos feito alguns contatos, e às vezes as crianças do outro lado, elas estão lá, Oi, Tia Eliane, que saudade de você, Oi, pastor, que saudade de você, um beijo. Sabe, esses dias uma das crianças falou que está orando pela minha saúde. Imaginem como eu me sinto ouvindo isso. Agora, ver umas crianças, assim, ver elas, né, presencialmente, e elas vir correndo para abraçar, como é que nós ficamos? E às vezes nós até evitamos de estar juntos, uma que não devemos, pela nossa idade de risco, né, alguns outros fatores, né, que nós temos enfrentado, e não podemos às vezes estar juntos, mas é algo que mexe com a gente, principalmente o brasileiro, o latino, ele tem o hábito de encontrar, de abraçar, de bater nas costas, ver, quando vê alguém abraçando, abraça e bate nas costas, aquela coisa, né, e fica, e olha, e pega nas mãos, e tal, então, é, está difícil, agora, nesse tempo de confinamento, mas o soquinho lá dá para acontecer, a cruzadinha de braço dá para acontecer, o cotovelo batendo, né, quantas formas temos, e temos feito, porque nós não conseguimos viver sem esse contato físico, né, nas nossas saudações, e eu pergunto para você, como é que você está nos seus relacionamentos, né, de repente não está dando para, para algo assim, mais, mais chegado, né, e é tão interessante, eu encontrei uma pessoa esses dias, e eu cheguei, e eu fui indo com a mão, assim, a mão ainda estava meio aberta, para o lado da pessoa, e ela veio com a mão aberta, eu fechei, aí ele fechou também, e nós batemos assim, mas, com muito cuidado, né, então, essa questão desses contatos, é, da valorização das pessoas, né, que o Senhor tem colocado, ao nosso lado da caminhada, como é que tem sido, muitas vezes não dá para ser um contato físico, mas nós podemos, as nossas, nossos lábios não estão fechados, não estão presos, que nós não podemos proferir palavras, palavras, né, de encorajamento, palavras alegres, palavras de contentamento, de felicidade, palavras que valorizam, né, é, é interessante, a gente precisa ter muito cuidado, com essa questão, do mundo atual, né, do exclusivismo, né, precisamos avaliar como nós estamos andando, para que não sejamos como os demais, não é ser o centro, eu não estou falando, é, para ninguém aqui ser o centro, que a igreja precisa, que fulano precisa, aqui, os que estavam com Paulo, não precisavam ser o centro, aqueles que estavam na casa de César, os convertidos ali de Roma, não precisavam ser o centro, muito menos os irmãos de Filipe, eles não precisavam ser o centro, eu lembrei até, de um pregador, o coach, que tem aí, muito famoso, novinho, todo engomadinho, todo esticadinho, eu não preciso nem, é, falar o nome dele, muito influente, dos nossos dias, numa das pregações dele, ele falava, você é o centro, do coração de Jesus, colocando o homem no centro, não estou falando disso, não, essa não é a minha ideia, o ser humano já tem um coração, é, desejoso, pecaminoso, forte de ser o centro, não é, então eu não estou falando disso, não, eu não estou falando, eu estou falando, de valorizar o irmão, de valorizar, aqueles que estão na caminhada da fé, não é, quantos estão aí, e às vezes nós passamos, parecendo um rolo compressor, parece que nem vemos, o nosso irmão, então, é, pare e reflita, nesse exemplo, nesses quatro últimos versículos aqui, não é, quando eu olho para um final desse, uma saudação final, o que que a gente pode tirar de uma saudação dessa, e a gente vê quanta coisa, um homem preso, não é, preces a, a ser executado, e preocupado com as pessoas, e falando, preocupado no bom sentido, não é, valorizando, mencionando, não é, escrevendo, e atento aos que estavam à sua volta, quantas vezes nós estamos, tão desatentos, aos que estão à nossa volta, tão desatentos, às pessoas, né, que estão tão carentes de atenção, pelo momento que vivemos, um momento de confinamento, onde muitos estão solitários, estão sós, nós temos uma situação específica, na nossa igreja, de uma irmã, mais idosa da nossa igreja, a irmã Antônia, ela está, é, vivendo, dias de confinamento, dias difíceis, sozinha, né, e quanto é necessário, em algum momento, uma atenção, valorizarmos ela, de vez em quando, pegamos o telefone, porque ela não tem WhatsApp, ela não tem, ela não sabe mexer com essas coisas, mas quando pegamos o telefone, que ligamos e falamos com ela, ela fica feliz, ela fica, ah, como foi bom, vocês terem me ligado, porque sente-se valorizada, no bom sentido, alguém está dando atenção, para aquela pessoa, alguém está notando, aquela pessoa, e quantas vezes, nós passamos tão, assim, diferentes, só olhando para as nossas necessidades, então, fica aqui o alerta, fica aqui, para todos nós, né, pararmos, e observarmos a nossa volta, com quem estamos lidando, né, estamos confinados, sim, mas nem todos, estão 100% confinados, muitos estão saindo, estão indo no mercado, estão indo, no comércio, estão indo, médico, estão indo trabalhar, tantas coisas, então, não ficam, naquele sufoco, do confinamento, só ali, com as portas fechadas, sem ver ninguém, mas temos pessoas, principalmente, aqueles, que são da idade de risco, ou que tem situações de risco, que estão em situação de risco, muitos estão, muito sós, muito solitários, e muitas vezes, uma palavra, é muito importante, é muito importante, e fica o desafio aqui, alguns alertas, que eu quero dar, o primeiro alerta, cuidado com a, auto-comiseração, se colocando, muitas vezes, como, um, ou uma coitadinha, né, excluído, não valorizado, cuidado com isso, né, eu já vi pessoas falando assim, olha eu, olha eu aqui, eu sou demais, olha eu, você não está me vendo, né, provérbios, capítulo 27, versículo 2, olha só o que diz, provérbios 27, 2, que outros façam elogios, a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não seus próprios lábios, então, a minha pregação, hoje, a minha palavra, hoje, é para esses outros, que elogiem, que, que encorajem, que valorizem as pessoas, tá, não precisa ficar falando, olha eu aqui, veja o que, não precisa, eu sou demais, tem gente que fala, eu sou demais, eu mereço, eu vejo pessoas falando, eu mereço, e não vai você também falando, você merece, não, tá, porque nós somos pecadores, e o que merecemos, vocês sabem o que é, né, somos alvos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e a palavra de Deus diz que, as misericórdias deles, são a causa de não sermos consumidos, não é, tá lá no livro de, Lamentações Jeremias, se eu não me engano, capítulo 3, minha memória está um pouco fraca, né, mas, as misericórdias do Senhor, então vejam bem, as misericórdias dele, algo assim que, nós não merecemos, ele cuida de nós, ele nos supre, ele nos sustenta, então somos pecadores, indignos, não somos merecedores não, então que outros nos relogiem, que outros vendo alguma coisa falem, e nos encorajem, cuidado com, ah, não estão nem aí, comigo, estão sim, se ninguém está te vendo, o Senhor está te vendo, e Ele está cuidando de você, segundo alerta, cuidado com a maledicência, se você não pode valorizar alguém, não deprecie, não desvalorize, tá, na primeira carta de Pedro, nós vamos ver logo, logo na exposição de Pedro, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Pedro falando, portanto, livre-se, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, que é inveja, e de toda espécie de maledicência, então, cuidado com a maledicência, tá, ele, esse, esse trecho aqui, esse texto, né, livre-se, portanto, livre-se, o verbo aqui, o verbo na língua grega, ele dá a ideia de que deve ser coisa do passado, livre-se, põe para trás toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, toda maledicência, deixa ela para trás, e a palavra maledicência, ela dá a ideia de rebaixar, de desacreditar, falar mal de alguém, caluniar, difamar, fusticar, é muito próprio aqui no Nordeste, falar que fulano estava fusticando, ou que fulano é fustiqueiro, né, que fala dos outros, né, tagarelar, a ideia de, de ser maledicente, de rebaixar, de desacreditar, é muitas vezes, está se falando de uma pessoa, aí, é, tem algumas coisas, ou teve algumas coisas que aconteceu com alguém, ele começa, é, mas fulano fez isso, e fez aquilo, e daqui a pouco vai além daquilo que a pessoa fez, e começa a acrescentar, que é para rebaixar, para diminuir, isso é maledicência, isso é pecado, e nós precisamos ter cuidado, existem palavras que doem mais que uma agressão física, tá, então o que vamos falar, como eu acabei de mencionar, se eu não posso, né, valorizar uma pessoa, então é melhor eu ficar quieto, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, e palavras, elas ferem, e ferem profundamente, aconteceu uma situação comigo, eu era, eu era adolescente ainda, tinha uma bicicletinha bem velha, e eu fui no estádio assistir um jogo, de futebol, né, jogos colegiais da Baixada Santista, eu acho que ainda tem até hoje, e eu fui lá assistir esse, 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 esse jogo, e eu cheguei com a minha bicicletinha velha, era o que eu podia ter, e quando eu fui entrar, um policial me pegou assim, pelo braço, onde é que você vai trombadinha? Incrível, sabe, ele falou para mim daquele jeito, né, de uma forma tão dura, eu olhei para ele assim, e eu consegui ver na trajeta dele, o nome dele, eu lembro o nome dele até hoje, é algo que eu já perdoei, já deixei para lá, mas uma coisa assim, que vem na minha mente de vez em quando, incrível, eu vi aquele cara, eu era criança, né, ele era soldado, passaram-se os anos, depois eu entrei na polícia militar, eu cheguei a ser sargento, e uma vez encontrei com ele, né, e veio na hora, na minha mente, aquelas palavras, onde você vai seu trombadinha? Para vocês verem que as palavras ficam, então muitas vezes falamos, repreciamos, rebaixamos pessoas, então cuidado com isso, é uma atitude que nós precisamos ter, de cuidado, né, se você não pode valorizar, falar bem, ore por essa pessoa, mas não, sabe, se não pode ajudar, não pode construir, não estrague, isso não agrada a Deus, ele nos escolheu e nos trouxe, para caminharmos com outros irmãos, para valorizarmos outros, para vivermos piedosamente, com outros irmãos, sendo bênção na vida deles, não sendo pedra de tropeço, não sendo, aquelas pessoas que vão, deixar para baixo, que vão detonar, não, pelo contrário, vamos inverter esse quadro, e muitas vezes vão nos calar, se a situação melhor for nos calar, vão nos calar, e colocar diante de Deus, a vida da pessoa, uma atitude prática, né, eu quero colocar aqui, falando dessa questão de valorização, eu gostaria que você prestasse bem atenção, que eu vou falar, não estou pedindo confetas para ninguém, vamos dar pelo menos um like, nas postagens feitas, no zap da nossa igreja, valorizando, demonstramos que estamos juntos, participamos com os demais, não é só eu que posto as coisas, lá no zap da igreja, tem várias outras pessoas que postam, eu vi uma vez, uma pessoa falando, não do zap, falando do facebook, poxa vida, eu posto tantas coisas boas, e eu não vejo um like, das pessoas da igreja, infelizmente, né, a gente não vê, bons materiais, são postados, né, intencionalmente, todos os dias, para tratar da nossa saúde espiritual, então valorize, demonstre interesse, ajude a fortalecer a nossa comunhão, dê um like, ou faça um comentário, sobre o assunto, sobre o vídeo postado, que muitas vezes, são fontes, que enriquecem o nosso dia, que nos fortalecem no dia, então valorizem, assistam, não deixem para lá, não esqueçam, muitas vezes, tem situações que são colocadas, como eu falei, intencionalmente, para nos fazer crescer, e as pessoas não valorizam, não assistem, não estão nem aí com aquilo, é para a tua vida, é para você mesmo, então é importante, parar e ver, às vezes mencionamos, como pessoas, foi postado tal coisa, às vezes com o objetivo, né, de encorajar, você viu, né, puxa vida, não, eu nem vi, a gente fica assim, só falta falar, foi postado mesmo, você tem certeza, então, essa questão de valorizar as coisas, que nos fazem bem, às vezes eu sinto falta disso, né, a segunda atitude prática, para nós colocarmos, agora, ao término aqui da pregação, colocarmos em prática, valorize alguém, agora, mande uma mensagem, de encorajamento, para alguém, logo após essa pregação, né, eu estava, pensando nessa aplicação prática, e eu estava lembrando, de algumas situações, em que, eu já estive, várias, né, em alguns velórios, né, é, para mim, o velório, é o local, de maior valorização, de pessoas, né, é num velório, que vocês veem, as pessoas falando, é, mas fulano, era assim, fulano era maravilhoso, fulano era maravilhosa, e às vezes, quando é uma pessoa, que era meio complicado, as pessoas ainda ficam cavando, tentando encontrar algumas coisas, valorizando, né, então, quando eu paro aqui, falo, é, fale com alguém, né, use palavras agora, para valorizar, alguém, né, enquanto está vivo, e visse em alguém ainda hoje, não deixe para depois, se deixar para depois, você vai esquecer, então, assim que terminar, mande uma mensagem para alguém, encoraje alguém, observe alguma coisa, e fale, olha, poxa, estou feliz de ver isso, estou feliz de ver aquilo em você, no seu filho, na sua filha, na sua esposa, em você, eu não sei quantas coisas nós podemos falar, muitas vezes não elogiando direto a pessoa, mas os entes queridos que estão juntos, né, um dia desses eu fiz contato com um pai, e estava falando do filho, depois ele me mandou uma, eu gravei um áudio, falando do filho, que algumas coisas que eu tenho observado, que eu achei muito interessante, preparando esse sermão, eu fiz isso, e a pessoa me gravou de volta um recado, muito obrigado por falar tão bem do meu filho, né, os pais ficam felizes, quando vem outros valorizando, então, o exemplo que o apóstolo Paulo nos deixou aqui, mencionando os irmãos que estavam com ele em Roma, aqueles companheiros, que estavam ali com ele, mencionando os que tinham sido alcançados, e nesse final de carta, mencionando os que estavam lá em Filipos, é um exemplo, assim, tão bom para nós, sabe, usarmos palavras, para envolver as pessoas, para valorizar as pessoas, nós podemos fazer isso, então, algumas aplicações práticas, que eu coloquei aqui, eu procurei ficar com pouca coisa, não estou colocando muita coisa, mas, a verdade que eu coloquei hoje, quando nós valorizamos, os nossos irmãos, nós fortalecemos a nossa comunhão, pense como está a tua comunhão, mesmo em pandemia, mesmo com a pandemia, pense como está, pense nos meios que você tem, então vamos aproveitar, vamos valorizar os nossos queridos, vamos fortalecer essa comunhão, que o nome do Senhor será glorificado, e nós nos sentiremos muito animados, muito encorajados nessa caminhada, fica aqui o desafio, o encerramento dessa carta, uma carta que nos ensinou tanto, e nos ensina até o último versículo, até o último versículo nós aprendemos, nós somos confrontados com a palavra, então que você sinta-se confrontado, sinta-se animado, a colocá-lo em prática, a fazer algo hoje, para a glória do Senhor, é o desafio que eu deixo, eu quero orar agora, agradecer a você, que nos acompanhou durante, esse tempo todo, nessas 19 pregações, foi um tempo excelente, eu vi a ação de Deus, o tempo todo, quatro meses e pouco, estamos desde abril, expondo esse livro, e mês quatro, estamos no mês oito, passando já do meio do mês, e foram assim momentos excelentes, que Deus continue falando ao teu coração, não deixe de nos acompanhar, na exposição bíblica, na pregação expositiva, na outra semana, estarei iniciando a primeira carta de Pedro, já tem muita coisa boa, muito ensino bom, que eu já estive avaliando, já estive estudando a carta, e eu creio que eu vou crescer muito, juntamente contigo, tá bom? Que Deus abençoe então, vamos orar, encerrando a exposição de Filipenses, obrigado Senhor, por tanto que o Senhor tem feito, pelo quanto a tua palavra tem feito bem, as nossas vidas, pelo quanto a tua palavra tem feito bem, a mim, aos meus irmãos, às pessoas que estão perto, às pessoas que estão longe, que estão nos ouvindo, muito obrigado a Deus, e que tudo que foi colocado durante todo esse tempo, a exposição desse livro, que possamos recordar, relembrar de tanta coisa, e colocar em prática, para a glória do Senhor, a exposição de hoje, oh Deus, o que foi falado, a valorização dos nossos irmãos, ajude-nos a valorizarmos os nossos irmãos, ajude-nos a valorizarmos as coisas, as coisas que o Senhor tem nos proporcionado, mesmo nesse tempo de pandemia, quando, diante de tudo que passamos, nós somos desafiados, a nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, e isso temos feito, te agradeço pelo quanto temos aprendido, o quanto o Senhor tem nos ensinado, eu te agradeço, e te louvo pela vida de cada pessoa, que tem ouvido a tua palavra, cada um que tem se alimentado da tua palavra, eu te agradeço, oh Deus, e peço a tua bênção, e peço sabedoria, para que tudo o que ouvimos, não fique apenas aqui na mente, não fique apenas no cognitivo, mas que vá para o comportamental, que vá para a prática, para a glória do Senhor, muito obrigado por tudo, ora sim, agradecido, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vocês, uma boa semana, e até o próximo domingo, eu creio que o Senhor está no controle de tudo, e Ele nos permitirá, eu peço a Ele assim, para que estejamos novamente juntos aqui, Deus abençoe, boa semana a todos, até breve.